Olá turma, tudo bem? Hoje eu venho trazendo essa moeda de 400 réis, moeda cunhada no ano de 1930. Nesse modelo aqui, elas foram cunhadas nos anos de 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926, 1927, 1929, 1930, 1931, 1932 e 1935. Essas moedas, o material é de cuproníquel, ela tem um diâmetro de 30 centímetros, uma moeda grande, maior do que a moeda de um real da segunda família, a moeda de um real são 27 milímetros de diâmetro, essa daqui são 30 milímetros, ela pesa 12 gramas, a espessura dela é de 2,10 milímetros e a borda é lisa. Aqui nós estamos com o reverso da moeda, que traz as informações, o valor de face, 400 réis, a data da cunhagem, 1930, entre duas estrelas. Aqui nós temos a informação república dos Estados Unidos do Brasil, temos um colar de pérolas, orlado aqui em volta dos 400 réis, e um outro colar de pérolas aqui na quininha da moeda, tá bem? Ela foi cunhada no padrão de giro reverso moeda, ou seja, o giro é para ser executado dessa maneira aqui, ó, dessa maneira, tá bem? E no anverso da moeda, nós temos aqui a figura feminina, um busto feminino, olhando para a direita, e aqui nós temos 21 estrelas representando cada estado brasileiro, a época, a 1930. E aqui nós temos também esse colar de pérolas no limite aqui circular da moeda. São chamados níqueis. Eles foram cunhados nos valores de 20 réis, 50 réis, 100 réis, 200 réis e 400 réis, tá bem? E quanto que tá valendo essa moeda? Ah, e 31 mil moedas no ano de 1930. 1 milhão e 31 mil moedas. Essa foi a tiragem da moeda de 400 réis do ano de 1930, tá bem? E quanto que tá valendo essa moeda nos dias atuais? Bom, pra isso eu trago aqui o catálogo amigo, de moedas brasileiras. Ele traz as informações das moedas desde o Brasil Colônia, Reino Unido de Portugal e Algarves, Império Brasileiro e República Brasileira, tá? É o catálogo do ano de 2022, Maurício Porto Moreira é o autor. Lembrando que o valor de catálogo é um valor referencial. ele, o autor ele se debruça sobre o universo da numismática, dos leilões, compra e venda, né? dos arremates e ele chega a um valor médio que ele precifica e coloca aqui no catálogo. Então, existem vários cartas de catálogos de diversos autores. O valor é um valor referencial, não é um valor absoluto, que isso fique bem claro. Ele orienta as transações comerciais de compra e venda no mercado da numismática, tá bem? Mas você pode vender suas moedas acima ou abaixo do valor de catálogo. Tá aqui, ó, R$ 400 para o níquel. Essa moedinha em questão. Vamos lá para o ano de 1930. Tiragem 1 milhão e 31 mil unidades. O valor, segundo o catálogo amigo, para as moedas no estado de conservação MBC, tá valendo R$ 15,00. Já as moedas no estado de conservação soberba, ela tá precificada aqui por R$ 55,00. E no estado flor de cunho, R$ 170,00. Padrão monetário de réis. Então essas foram as informações da moeda de hoje. Essa moedinha de R$ 400,00. Eu fico por aqui e peço aos amigos que deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos que gostam do universo da numismática, tá bem? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.